Música Vai gravar? Não Música Música Batei o mais forte A revelou Música 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 Vivemos a ilusão de um outro Música 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 Mas e daí? Se a moda já não é mais meu rock rock Ou me merece meu tempo Cada segundo que restar Não tenho culpa de piedade Somente as horas irão falar Ou me merece meu tempo Cada segundo que restar Não tenho culpa de piedade Somente as horas irão falar Mas e daí? E não fico só por ter amigos pra tocar Enquanto à noite ela sempre se prepara E o que restou Não pode ser tão sério pra mudar E o que ela mais quis A vida me coube a alma E o que ela mais quis Somente as horas irão falar Ou me merece meu tempo Cada segundo que restar Não tenho culpa de piedade Somente as horas irão falar Ou me merece meu tempo Cada segundo que restar Não tenho culpa de piedade Não tenho culpa de piedade Somente as horas irão falar Ou me merece meu tempo Ou me merece meu tempo Não tenho culpa de piedade